Então tá, bora trabalhar hoje. Hoje vai ser dia de trabalho. Ah velho, vou sair, ela tá me roubando aqui, mano. Minha frente, minha cara tuja, velho. Aproveita pra ouvir essas velas. Ah, não dá, acho que dava. Sai daí, rapaz. Deixa eu colocar uma vela aí, pronto. Agora não deixa, aí já roda a vela, né? Beleza, tá de boa. Coração tá aqui de safe, que dá pro teste que eu não tô... Como é que eu vou sair agora? Deixa eu pensar... Ai, obrigada, tchau. Aqui nós temos a máquina que eu construí pra melhorar o poder dos... Nossos amigos, o Hug e o Venom, tá... Vai tá aí, em breve, no canal. Eu ainda não postei porque o vídeo ficou bem longo. O vídeo voltou no tempo. Fez bastante coisa, então... Em breve vai sair, em breve. Tem mais coisa pra cá, ó. Não tinha, né? Alguém tirou. Tinha um baú aqui de baixo. Não tem mais. Vamos aqui pro nosso prédio. Ai, bem de boa, na lagoa. Bom. Tô voltando, né? Esse arco, a gente vai ter que arrumar. E o coração. Hoje a gente vai ter que fazer um top pra ele. Afinal de contas, nossa vida se baseia nisso, né? Trabalho, trabalho, trabalho. E muito trabalho. Muito. Ixi Maria, aqui tem sombra, hein? Aqui é ruim. Péssimo lugar pra ter sombra. Bom, vamos caminhando em direção à nossa... Futura nova base secreta, né? Sinceramente, eu tô com muito medo, hein? Sinceramente, eu tô com muito medo. Toda hora eles querem reattachar, achando que eu posso atender, eu, hein? Tô ocupado, filho. Não posso, não. Tá. O que eu tô com esse efeito? Sai. Sai. Vou mudar de pedaço. Mob, mob, mob. Sai. Ai. 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 Mas tá, isso é bem estranho. Não era pra estar de noite. Bom. Trabalho, trabalho, trabalho. É isso que a gente vai fazer hoje. Tô muito ocupado. Porque eu vou fazer uma nova base secreta. Pra gente colocar o nosso coração do... Coração do Tensilas. E a gente vai ter que fazer um totem, alguma coisa assim. Um lugar secreto pra gente poder deixar esse coração bonitinho, fofinho. Que eu não vou dar pro teste, porque eu não confio nele. Não mais. Recentemente eu achei o cofre do... Que tava escrito, cofre do teste, parabéns. Você finalmente achou ele. Tava aqui, ó. Ai. Tinha cabeça. Era aqui. Exatamente aqui. Nesse cantinho. Você pode ver, né? Tá bem destruído. Não vou nem ficar aqui. Tinha muito item, tá? Então, vamos... Ah, eu tive uma outra ideia. Vamos lá. Não é Deus. Porque eu tenho um negócio pra mostrar pra vocês. Que eu não mostrei. Um negócio pra ler muito. Tô ch seis aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora, 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 bora. Cadê, 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 cadê? Cadê? Cadê nome? Ux. Cadê? Cadê? Sai, 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 sai Eu vou morrer, eu vou morrer Nossa senhora, é muito porco Mas tá, a gente só tem que cair aqui Cai logo, cai logo, cai logo, obrigado Aqui tá a nossa base secreta, um jogadinho, um jogadinho que tava no copo É, e tem os amaldiçoados de novo Já não basta no Dristar Tem que ter isso também Mas tá, isso não importa agora Opa, tem um lugar que faz tempo que eu não vou, é aqui ó Depende se eu conseguir cair também, né Se conseguir cair, beleza Não consigo cair, ó Tô até com medo de tirar do lugar Porque alguém fez o favor de fechar, né Com certeza que esse menino vai me seguir nele Por isso que eu não tenho o que fazer esse cara Só me seguir nele Eita, o capacete Ah, já era Já era pra mim, não vai dar tempo É muito longe Agora eu peguei o timer, né Certinho Olha o beacon de velocidade que já era pra mim ter pego Obrigado Mano, que cara chato Fiquei me perseguindo Tem que tampar esses lagos Olha Tá vendo Tem água jogada Por aí Tem iluminação Tem baú Tem muita coisa Aqui Eu não vou me intrometer Eu vou fingir que eu nem conheço esse lugar Vamos sair daqui Rapidinho, rapidinho Anda, anda, anda Tchau Fui embora Espero que eu não tenha me visto, né Vamos disfarçar Fingir que a gente já estava andando bem de boa Ok Agora a gente Deixa eu mudar pra colocar o coração Esse aqui é muito bom Muito, muito, muito bom Só que tem vários outros que eu também Entra aqui Mano, quem é que fez isso? Um povo Me fez Me dá toda essa infância Caramba Mano, esse cara me incomoda demais Não fique me perseguindo Eu tenho visita Eu vou pegar esse espadinho Eu vou meter no coração desse cara Ainda vem Falar palavrão No meu vídeo Esse pode Cara, é ousado, velho Pelo amor de Deus Safado E ousado Se cagar também, ó Falar palavrão No meu vídeo Eu nunca que eu iria deixar isso Ó que tá aqui, galera O cavalinho tá aqui Eu sempre esteve, na verdade Eu vim aqui Pra me pegar um pouquinho Mais de XP Como vocês podem ver, né Tô com bastante Bem poucos Trinta e sete Muito pouco XP Mas tá Não venho ao caso agora Mas o cara tá me perseguindo Eu acho que ele acabou de passar Tchau Fica aí É bom que ele não me incomoda mais E eu vou embora Era chato, mano Quero Calma aí Pega isso Pega isso E vamos embora daqui Vai Ele tá lá embaixo Ele não vai me incomodar mais Eu não sei lá Lá pra farm de raid Fazer alguma coisa Eu não sei Mas ele tá me seguindo Eu sei disso Me perguntando De axolote Aca salote E eu vou lá saber O que que tem Aca salote Bom Vou comer bolo Oi, cara Beleza? Você ainda vende com merda, né Tá me irritando, velho Esse cara tá me irritando Mas tá Mas tá Mas tá Mas tá Mas o que ele quer, sabe Eu vou cavar lá embaixo Pra me pegar aí Pegar as pedras Que eu vou usar Pra poder Fazer o totem Do nosso amigo Achei caverna nova Isso é legal É muito bom Achar uma caverna Pega Pega, pega, pega Diamantinho Eba, eba, eba Vamos botar esses caras Sai, spider Bom Conseguimos pegar o diamante Isso é muito bom, velho Esse item aqui Eu vou ter que guardar No item Enfim Achei machucar Bola Deixa eu pegar só um Esqueira Pra gente ir iluminando um pouquinho O nosso caminho Cara, tá ficando é louco Eu, hein Menino louco Sem ser Sem Zoeira ele Não Ah, sabe Ó, o cubinho O que importa é eu estar vivo, né Tô vivo Ah, mas não quero estar falando de acholote Não sei nada Vivo Ah, mas não vou nem tentar falar nada também, não Que eu vou ficar quieto Que eu ganhei mais, sabe Não perder minha paciência Cara louco Ah, acholote Vou saber de acholote dele O acholote pouco me interessa Na verdade, acholote são uns mob até que fofinho Mas Eu nunca faria mal pra nenhuma acholote Vou morrer Que eu peguei um diamante Quase que eu jogo fora Nossa, não pode não Vamos O toque Mas eu também sou meio burro, né Tô com esse tridente aqui Vamos arranjar alguma forma de se matar, vai Bem rápido Mete, mete Bora, bora, bora Com tudo Vai, vai, vai Nem dano deu Bora morrer Aí, brigando Vamos lá pra nossa base Ficar de boa Chuva, né Chuva, né Chuva, às vezes incomoda Às vezes não tem Vamos entrar Fica bem safe aqui E na lagoa Nossa base Muito bonita daqui Sério Eu namoro Ela é muito Tipo, bonita No Mano Calma Espero que esse cara não tenha me visto Mano, que bicho é esse? Que bicho é esse? Que bicho é esse? Cara, tchau Ele tá ali Ele tá ali Ele virou pra cá Como é que eu não sei dequilo? A palavra, vocês, 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 se preparam, vocês, vocês já sabem Mano, calma, deixa eu só também espiar Mano, ele tá ali Com certeza aquilo é o Cartoon Cat Eu tô escutando passos Ave Maria Ele tá bem aqui Que raios eu vou fazer, velho Assim Não, aqui não tem bloco Eu acho que ia ter Rapos, o que que eu faço? 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 Vem, vem, vem O que é o Cartoon Cat? Cadê? 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 Cadê você, Cartoon Cat? Será que ele tá atrás do meu computador? Tem nada Atrás do meu computador Gente, eu tô na hora, calma Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer Mano, eu não tô ficando louco Mano, eu espero não estar ficando louco Eu vi o Cartoon Cat Eu tenho certeza que eu vi o Cartoon Cat Na minha frente Calma Respira Vamos logo pegar um item free Eita, peixa Explodiram o negócio aqui, hein Não importa Vamos tampar Porque eu não gosto de explosões de Peter Se você um dia Se um dia desses eu com... Se no futuro eu conseguir ficar famoso E você vir me perguntar Qual que é o mob que eu mais tenho raiva no Minecraft Nem repita mais essa pergunta Porque eu sempre vou falar a mesma coisa A desgrama do Creep Então... Só não me faça perguntas São tochas Tontas, assim Meu coração começou a bater O meu coração começou na minha base O que eu iria fazer Com ele lá, velho E tá girando bastante landa Essas carinhas aqui Só tá girando muito a da Azul Que eu não faço um projeto Vou fazer... Alguma coisa a ver com o bicho voador Tentar pelo menos, né? Porque eu não sou bom nisso Só consegui fazer essa xolote da horinha Porque eu tive sorte Eu construí um dragão Ah, falei Eu burrice também Eu queria construir, tipo Um dragão ali na espada Um dragão voando por aqui Sei lá, qualquer coisa Pra deixar da hora o mapa Nunca mais Eu quero ver o Cartoon Cat na minha vida, velho Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia